Olá, 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 torcedores de todo o Brasil! Começa agora o Cartãozinho Verde com o maior time de comentaristas de futebol das Américas. E quem sabe do mundo, aqui comigo, esses gigantes da crônica esportiva, Pedro Crema, Erick Lanfredi, Matheus Ribeiro e João Braga. É com você mesmo que eu quero falar, João Braga, este sorriso que não sai de seus lábios, brasileirão. Gente, Corinthians 3, Grêmio 1. Parabéns pela vitória, João. Nossa, só os 10 minutos já estava 2x0, foi? Foi louco? Verdade, foi demais. Parabéns, João. Ah, que lindo! Gostei. Quem está sério neste momento é Erick Lanfredi, porque depois nós vamos falar da parte dele. Ô, João, o Corinthians venceu com vários desfalques. É. Você concorda que o Corinthians tem um ótimo banco de reservas? Acho que tem. Tem um ótimo banco de reservas e eu não esperava a equipe reserva jogar tão bem assim. Não, e vem cá, vamos conversar, né? O Tite, ele sabe mexer bem com o que ele tem. É. Ele não fica reclamando, né? É verdade. Fica, ah, eu tô, não sei o quê. Igual o Felipão. Eu tô só com o time de... O que que é? Igual o Felipão, só reclama do banco. Pois é, isso aí é... É porque também tem uma coisa. O Tite, ele pede pra contratar os jogadores que ele já trabalhou ou que ele confia. Coisas da vida. E aí fica mais fácil. É, e aí também ele não fica tão preocupado assim com uma grande estrela. Sim. Né, ele sabe mexer com aquilo que ele tem. Na verdade, tem uma coisa que a gente... Eu gostei do... Fala, fala. Para os programas não se distanciar. Agora eu entendi, porque você me deu parabéns. Olha, Pedro Crema, que feio. Não, mas tudo bem. Futebol é assim, né? A gente quer mexer na tabela a nosso favor, não é? Bom, queridos, vamos ver o jogo. Nossa, foi o maior golaço do Ralf. Ele triblou de lente. O Fernando tá procurando a bola do Ralf até agora. É verdade, João. Vamos ver o jogo? Solta a VT! Olha lá, que belo primeiro gol do Corinthians. Ralf! Maravilhoso. Eu ouvi a entrevista do Cleber. Olha se a bola... Se fosse um gol... Olha o Marcelo Groen, como ele cata essa bola. Não, gente. Pelo amor de Deus. Olha como que o Marcelo chuta. Ele se livrou do jogador. Golaço. 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 De esquerda, hein? Olha o cruzamento do Martínez também. Bela jogada do Martínez também. Bela jogada do Martínez também. E que defesa do Guilherme. Olha. Olha como ele limpa a jogada. Mas o gol do Giovanni, que veio da base, também foi um golaço. E ele faz daquela fresta, né? Olha o segundo gol. Olha o segundo gol. Guilherme. Olha a jogada do Edenilson. Verdade. Ele tocou. Guilherme jogou no meio de campo. Saiu correndo. O Eric. Ele pegou no palco. Ele tocou para ele. Ele estava com o Palmeiras. Ele não tocou para o Marinho. Ele estava impedindo o Marinho. Ele estava impedindo o Marinho. Não, aí. Aí. Um dia depois. Guilherme estava contratado. Olha, agora vem cá. O segundo gol. Parecia que o Grêmio ia deslanchar, né? É. Parecia. Só estava dentro do Corinthians. Mas só parecia. Como é que é? Mas só parecia. Parecia. Teve momentos que a gente achou que... É, só parecia. Eu estava dentro do Corinthians no primeiro tempo. Estava dentro do Corinthians. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O cara ajeitou para o Martinez. O que que é? O cara ajeitou para o Martinez. Ajeitou para o Martinez. Agora vem cá. Olha lá o gol do Grêmio. Não estava impedido. Não estava impedido, porque estava impedido, mas ele não bateu por ele. Tinha outros jogadores. Tinha outros jogadores. Tinha outros jogadores. Tinha outros jogadores. Não dava ninguém impedido. Eram outros jogadores. Foi dele. Ele não bateu por ele. Mandou bem o Bandeirinha. Mandou muito bem. Lendo. Então. Ah, Júlio César. Ele cantou ainda. Por isso que eu falo, Cristina. O que? Olha a bola que ele não consegue segurar. Você acha? Depois ele quer ver. Olha que catada, hein, João. É, ele. O que você achou, João? Olha agora o Júlio. Esse bola. Esse bola. De bolão. Nossa. Encobriu o gol. Meu Deus. Gente, foi o primeiro gol dele nesta divisão. Foi. E no segundo jogo dele. Ele jogou na copinha. Jogou na copinha. Mas, ó. Que golaço. Que golaço. Nossa, olha. Ele estava feliz da vida. E no segundo jogo dele, ele pegou a aliança. É, pegou a aliança. Diz que mandou um beijão para a noiva. Esse golaço que ele fez. Não é? Parabéns, Giovanni. Estamos aí de olho em você. Agora, vem cá, gente. Eu sei que aqui... Bom, eu não tenho motivo para ficar feliz, porque eu detesto empate. Também. Nossa senhora. Odeio. Eu odeio empate. Meu, e... Jamais zero a zero ainda. Zero a zero? Credo. Foi um jogo chato. Joguinho em fio. Fala sério. Eu prefiro, ó Cris. Santos, aqui, ó. Olha aqui, ó. Sansão. Sansão. Eu prefiro ver... Santos e São Paulo. Nossa, eu prefiro ver desenho animado de crianças para dois anos, mais do que ver esse jogo. Nossa, que jogo chato, meu, Matheus. É só clássico pelas camisas, né? Como é que é? É porque pelo jogo era jogo de terceira divisão. Pelo jogo era jogo de invásia. Agora, ô, Matheus. Oi. O Santos tá quatro partidas sem vencer. Você pode falar. Santos jogou... Nossa, foi o pior jogo do campeonato até agora para o Santos, eu achei. Porque, meu, jogou como se o empate estivesse bom na Vila Belmiro. Não é? O que que acontece, gente? E, ó, você aí pode falar. São Paulo não jogou nada. Nada. Praticamente nada. É jogo de Ibis. De como é que é? Do Ibis. O que é Ibis? O que é Ibis? É o pior time do mundo. Ah, e o João Paulo também tá de brincadeira, hein? O pior time do time. Reserva do Inter e do Santos. Nossa. Vai ganhar de 500. Mas o Santos também, com um jogador a menos, não consegue? Não é? Ah, mas ele tá sem o Neymar e o Aroca. Acabou. É, acabou o time dele. Acabou o Neymar, acabou o time dele. O São Paulo até tem um time sem o Lucas. O Santos não tem, é só o Neymar. Não, e outra. Uma coisa é verdade. O Luiz Sabiano, eu ouvi ele dizendo que eles realmente, não conseguiram finalizar. Isso aí também cai de nós o que vale. Não, e agora o Luiz Sabiano, toda hora ele quer dar um drible na vaca no goleiro. Depois que ele der no caço, toda hora ele quer dar. Toda hora agora. Contra o Santos, ele também tem que tornar. Tem que tomar as duas tentativas. Não é? Ele chegava na cara no goleiro e não batia. Ele fazia firula pra dar um drible na vaca. Não é? O que é isso? Vamos ver o jogo? Vamos. Solta a VT. Vamos lá. Olha lá. Nossa, o Denilson quer cavalo. Muito cavalo. Isso. Foi cavalo? Foi. Foi expulso. Olha esse lance. Nossa senhora. Mas foi lance. Chapeuzinho, rolinho. Até agora que foi mais amarelos. Até agora tava bom, mas depois o resto. Até agora tava bom. Olha isso. Mas pergunta se eu dormir também. Olha o goleiro que você perde. Parabéns. Mas eu achei que ele tava ali. Eu achei que o Bandeirinha deu impedimento. Mas não deu. Então, não deu. Mas eu achei que o Sabiano achou que o Bandeirinha deu. Ah, você acha que ele brisou na hora? Olha isso. Olha lá, tentou o der de novo. Errou. Meu, ele tinha todo o tempo do mundo pra parar a bola e tocar. Ah, você acha que ele quis fazer? Olha isso. De novo. De novo. Nossa senhora. Ele preferiu a cena do que o gol, né? É. Olha isso. Ele tá preferindo, na verdade, Cristina. Olha, por que não chutou, meu Deus? Por que não chutou? Quase. Ah, se o Mure-se achou o resultado justo, o Rogério tava mais no canto pra cá. É que ele não ia dar um carrinho, ele só ia dar um toque na bola. Olha isso. Eu acho que esse daí foi praticamente o David. Olha. É o Rogério. Nossa, mas o Rogério fez umas três vezes assim, ó. É? Pra pegar o gol, não consegue. Você acha que ele brisou também? Brisou. Mas ele não tomou nenhum gol, né? Ele tava brisando. Olha, meu Deus, ninguém chutava. Só o André que chutou essa bola aí. Mas dava pra tocar também ali, né? Olha só. Dava, mas tinha que chutar alguém, pô. Tinha que chutar pro gol, né? Ah, mas olha, a gente... Olha isso. Não foi pênalti, chegou, hein? Não foi pênalti. Ele matou também o... Mas foi pênalti. Lógico que não. A bola botou no braço. A bola botou no braço. Não, ele matou também o Rafael. Sinto que ele matou o Rafael. Teve muita discussão nesse lance. Ele matou o Rafael, tipo, ele caiu, aí o Rafael pulou. Quem achou que foi pênalti? Nossa, o louco. Olha, isso aí foi pesado. Quem foi? Pesado. João Paulo que deu um chapéuzinho no... Ô, Denilson, não é o cavalo. Olha isso. Olha ali, ele deu um chapéuzinho lindo. Ai. Nossa, o louco. Olha lá, fiz 38 minutos e não tinha muito pra fazer. Entendeu? Agora vai tirar. Nossa. O São Paulo realmente, gente, perdeu muito gol. Perdeu muito gol. Mas o pior de tudo foi Atlético Mineiro 3 e Palmeiras 0. Palmeiras estava jogando bem. Cristina. Mas de novo, o Felipão falou, não sei como explicar. Cristina, é a defesa que tudo passa mesmo. E o golheiro também. Não, pra mim foi muito culpa do Bruno. Foi mais culpa da Zaga. Pode falar. Amara, o que o Felipão tem na cabeça de colocar a Leutra Mala? Coloca a gente da base. É. Que joga melhor do que ele. É. E o Palmeiras. E o Palmeiras. Como o Eric. Joga melhor. Bota o Eric. Bota o Eric. Bota o Eric. Vamos ver o VT. Vamos ver o VT. E ele fez o golaço. Dois golaço. Dois golaço. Olha lá. Nossa, mas o terceiro foi muito apagada. E o Palmeiras está jogando muito bem. No começo. O Palmeiras. Olha o gol que o Lua perde. Exatamente. Olha o gol que o Lua perde. O gol que dá de cabeça no chão. Na casa da minha tia, quando estava aí o gol do Atlético, todo mundo, oh, um cair corco. Nossa, mas o que é isso? Que dia agressiva a sua. Minha anel era ele que estava cantando. Ah, tá. Agora, olha. Olha o gol que perdeu. Nossa. Olha o gol. Olha o gol que se perdeu. Vai ao longo. O cara deixou ele cabecear. Olha lá, que beleza de gol. O cara tem três metros desse carinha aí. Gigante. Ah, mas o que é essa? Colocava a mão na bola. Tinha que marcar o cara. Dá uma de uma hora boa. Não é? Tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar o cara solto na área. Olha isso. Por que não bate no chão? Se batesse no chão, não ia pegar o goleiro. E o Vitor é alto ainda. Olha isso. Olha lá o outro gol. Olha lá o outro gol. Olha lá. Esse Leandro Amaro. Bernardo. Acho que não tem um segredo de prefeira. Até o domingo você é melhor. O Bernardo tá bom. Nossa, é verdade. Até o domingo você é melhor. O Ronaldinho falou que tá adorando ver esse Bernardo crescer na carreira. O Leandro Amaro é muito ruim. Esse terceiro gol. Olha aqui da velhinha. Bernardo. É, terceiro gol. Olha, olha. Metade foi do Leandro Amaro, né? Eu tenho dúvida. Olha aquela bola. Mas olha isso, olha isso. Olha o Lula. Não, gente. Olha que lançamento. Olha lá. Olha lá. Olha o que ele fez. Olha, cadê a bola? Deixa ela passar. Toma um gol. Quer um gol pra você? Toma. Né? E a bola passa do lado. Papai, mas é um gol. E vem do gol. Como é que é? Depois ele é reclamado no moleiro. Olha lá, quer a bola pro seu? Toma um gol. Esse é o aniversário. Faz um gol. Olha, gente. Ah, também você arrasta, né? Depois o Leandro Amaro eu reclamo com o Bruno. Agora, ó. Tudo bem. Agora eu acho que o pior da semana foi a Seleção Brasileira. Desculpa. Desculpa. Pra mim foi a Seleção Brasileira. Pode falar que você foi ao jogo. Eu fui ao jogo pra ver o Brasil jogar como ele joga. Jogou uma... Olha! Olha! Olha o piu! Cristina! Ô, Cristina! Fala! Nossa, o dia que o Brasil tiver dificuldade pra ganhar da China, acaba, né? Nossa senhora! Acaba! Se o Brasil ganhar da África do Sul foi esse sufoco, imagina da China! Imagina da China! Ô, gente! O Neymar saiu vaiado. Chamados de pipoqueiro. O Neymar é pipoqueiro. O Manu é pipoqueiro! Manu saiu! Tem que sair, Manu! Tem que sair, Manu! Adeus, Manu! Não, deixa ele ficar. Como é que é? Tem que sair. Como é que foi no estádio? Ele ficou gritando. Adeus, Manu! Eu acho que o Manu tá fazendo o corpo mole. Porque na época da Libertadores convocou ninguém do Corinthians. E agora? Como é que é jogo? Os jogadores estão fazendo o corpo mole. Eu acho que é o mole. Eu acho que é os jogadores. Por quê? Poxa! Todo mundo fala pra pegar o Neymar. O Neymar aqui tá jogando mó bem. Só que ele chega lá e começa a tocar. O Lucas. Mesma coisa. Oscar. Bom, então, hoje à noite temos Brasil e China às 22h. E amanhã teremos feras e ferinhas um pouco mais cedo, hein? Às 15h para 7h da noite com o preparador físico do São Paulo. Até amanhã no mesmo Bate Canal. Tchau! Uma garota inteligente, um macaco sabichão e um peixe detetive. Todos prontos para as maiores aventuras aqui na TV Cultura. Fechonauta. Fechonauta. Amanhã, 9h da manhã. Tchau! 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 Tchau!